Galera, mais uma oficina falando que coloca escapamento e não coloca, mano. Cês acreditam nisso, mano? Mais uma oficina, mano, tá falando que coloca escapamento, tá especificado na placa e não coloca escapamento. Mano, muito marketing. Nossa, mano, ô, dá raiva dessas coisas assim. Salve, galera, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Olha aí a musicona. E tamo nessa busca do escape, galera. A gente tá indo atrás de colocar o escape, escapamento, tá ligado? Tá difícil achar um maluco que corte. O negócio tá bravo, mano. Ninguém quer colocar o escape. Todo mundo fala, ah, tem que cortar o para-choque e eu não corto, eu só coloco. Então tá nessa, mano. Então traz aí, mano, pra ver se eu acho alguém que corte. Mas o que que eu vou fazer, mano? Eu vou num negócio de acessório lá, comprar uma chave, acho que é chave alho, fala, alguma coisa assim. Porque dá pra desparafusar o para-choque, tá ligado? Dá pra desparafusar e tirar o para-choque e mandar o cara pôr o escapamento. Aí, velho, olha a minha ideia, velho. A ideia foi do meu pai, pra falar a verdade. A gente vai colocar o escapamento sem a parte de baixo do para-choque. E depois, quando o cara instalar o para-choque, eu chego em casa, pego a parte do para-choque e encaixo lá e vejo o tanto que eu vou cortar. E corto, mano, simples. Tá ligado? E corto em casa mesmo, porque o cara cobrou pra cortar e instalar ele, mano, 220 reais, velho. Cê é louco, tio. Os caras tão mostrando, mano, os preços. 220 conto, mano, é dinheiro pra caramba, mano. Eu paguei no escapamento 130, velho. O cara cobrando 200 e pouco, mais do que o escape vale, velho. Cê é louco, sai fora. Aí não vira não, mano. A tia não dá certo. Dá certo é bem em cima do bagulho. É osso, hein. Então, mais o carro vlog, galera. Faz o quê? Um cinco dias que eu não posto vídeo no canal. Cinco dias? Mais ou menos um cinco dias que eu não posto vídeo. Por quê? Por causa da correria. Não tava dando tempo. E tava naquele estresse da semana. Então, tava meio complicado, mano. Hoje a gente tá de folga. Então, a gente decidiu... Decidiu voltar com os vídeos aí estralando. O canal bateu 8,700. Obrigado pelo apoio de todos. Obrigado pra quem compartilha a gente aí direto, mano. É nóis, mano. Tamo junto. Transitinho parado aqui, velho. O caminhãozinho passou ali, mano. Uma fila de carro. Cê é louco, tchau. E é isso aí assim que a gente vai, mano. Estralando sempre aí no canal. Com muito amor no coração. Muita paz, muita humildade. Isso aí fortalece demais a gente na caminhada, tá ligado? A gente vai na Autopeças lá. Pra ver se a gente acha essa chavinha pra tentar desmontar em casa. Mano, às vezes não sei se compensa, velho. Às vezes se compensa pagar mais caro, tá ligado? 220 eu pensei, velho. Porque, mano, vai dar um trampo do para-choque, velho. Vai dar um trampo. Mas se a gente ver algum lugar que coloca o escapamento também por aqui. A gente vai parar, vai perguntar os preços aí. Vai fazer uma base. O máximo 150 se ele cobrar pra cortar e instalar o escapamento, mano. Tá valendo porque, velho. O cara só vai pegar a parte... Eu já comprei a ponteira do escape, né, mano. Ele só vai pegar a parte de trás, encaixar um tubo, soldar e colocar um grampo pra segurar o escapamento. Só, mano. E o cara quer cobrar muito caro só pra fazer isso aí. Cê é louco, tchau. Aí não dá, né, mano. Os caras de Bauru estão muito careiros nessas coisas, assim. Por isso que tem muito cara que vai pra longe, assim, colocar, mano. Os caras não fazem um precinho da hora pra gente? Se fosse pro cara instalar, fazer a ponteira dele mesmo, tudo bem, mano. Aí eu pagaria, mano. 200 e pouco, 300 pau. Mas, mano, o cara só vai encaixar e soldar o bagulho, mano. Ô, cê é louco, tchau. Aí não dá, não, mano. Às vezes, sei lá, mano. Os outros acham que o brasileiro ficou rico. Tem dinheiro, assim, pra ficar esbanjando? Porque, pelo que parece, né, véi? Aí não dá, mano. Aí não dá. Olha aí o transitão, pesado. Dá certinho aqui. Só do lado de lá que o movimento tão disso aqui, véi, é complicado. Queixo. Pai, Deus, eu acho que hoje vai dar tudo certo. Eu vou colocar o escapamento hoje, se Deus quiser, mano. Vou focar nisso aqui. Não vou parar até ver o bagulho estralando ali atrás. Obrigado. Vai, tia. Nossa, mano, o carro quebrou ali. O que aconteceu? Aí, esse nozinho fechou, mano. Aqui é foda, véi, pra você sair daqui. Os caras são muito lentes em Bauru, velho. O trânsito aqui de Bauru, galera, é muito lento. Os caras pensam demais pra agir, velho. Por isso que tem acidente quase todo dia aí no trânsito. Porque os caras pensam demais, mano. Antes de agir, antes de livrar um acidente. Os caras são muito noob no volante, velho. Isso é louco. O tiozão passou com a nova Hilux ali estralando ali, filho. Quanto combustível não foi ali. Olha o tiozão das motos. Ela passou estralando aqui no meio, ó. Esse cara é doidão, mano. Passa bagaçando mesmo no trânsito. E é assim que a gente vai, mano. Tamo aí indo pra 9 mil inscritos, mano. No canal, tá ligado? 9 mil inscritos é gente pra caralho, velho. Isso é louco. Sinalzinho demorado aqui de Bauru. Falar pra vocês, galera. Todo... Toda via, mano. Todo cruzamento tem um sinal, mano. Aqui no centro é compliqueixo. Vai um combustível, mano. Que você fica parando toda hora. Até chegar no centro, filho. Vai uns 2 litros, 3 litros de combustível. Só parar no sinal. Mano, aqui os caras colocam escapamento também, né, mano. Não sei se os caras colocam ali pra mim. Não sei, velho. O valorzinho. Será que é bom voltar ali pra ver, mano? Vai que o cara faz um precinho da hora, né, mano. A gente já coloca ali mesmo, tio. Vou fazer o contorno ali. E ver quanto que os caras cobram ali, né, mano. E ver que os caras vão cobrar uns 300 pau pra colocar, mano. O bagulho é só encaixar, velho. Fazer o bagulhinho já era. Os caras cobram o maior valorzão, o maior alto. Vai que os caras colocam ali, mano. A gente já para ali mesmo. Em busca do escape, velho. Em busca de colocar o escape, tá complicado, mano. Você vai em um, cobra caro, mano. Você vai em um outro, outro não faz. E tá lá escapamento, mano. Tá ligado? O negócio é louco. O negócio é louco. É estranho pra caramba. Vamos ver ali quanto que os caras cobra, né, mano. É isso aí, galera. Já já a gente volta aí, mano. Demorou? Galera, também os caras não fazem. Tá ligado? Os caras colocam o escapamento, mas... Essa parte aí não faz. Complication, mano. Achar alguém que faz aí, tá ligado? O bagulho tá louco. O bagulho tá complication. Vou falar pra vocês, mano. Olha que os caras veem que tem que cortar, mano. Os caras pular fora. Nossa, mano. Vou falar pra vocês, mano. Bauru tá faltando muita gente pra fazer os trampos pra nós aqui, mano. Tá ligado? Todo lugar que você quer, tudo que você quer fazer no seu carro, nada tem, mano, pra fazer, tá ligado? Sempre os caras tá falando que não dá, que não sei o quê, que não sei o quê. Então é complication, mano. Será que não dá espaço aqui, velho? Será que os caras vão dar uma... brecha pra passar, mano? Já era. Então, mano, tá complicado o escapamentinho, tá? Ouço colocar você, velho, porque o bagulho tá louco, mano. Todo lugar que você vai, os caras não fazem, mano. Tá faltando muita atualização em Bauru, mano. Os caras não têm nada, velho. Os caras colocam o escapamento e não tem equipamento pra cortar para-choque. Só para-choque, só o escapamentinho original, mano. Sai fora, velho. Ah, mano. Ô, é embaçado, mano. É embaçado aqui em Bauru. Pra vocês verem aí como que é as coisas, mano. O lugar tá falando que coloca o escapamento, aí você vai e tem que cortar um negocinho. O cara já não faz. Ah, sai fora, mano. Por isso que é bom, mano. Quem tem carro, assim, quer fazer os bagulhos, mano. Vai pra fora. Vai pra fora que em Bauru aqui não tem nada, mano. Só tem as lojinhas falando, só tem o marketing na loja, mas na realidade os caras não fazem nada, tá ligado? E quando faz, faz cagada também. Já falo mesmo, mano. A gente fica nervoso aí, mano. O bagulho tá especificando lá colocação de escapamento, upgrade, não sei do quê. E chega na hora, os caras não fazem, mano. Então dá licença, tira essa plaquinha de escapamento, tio. Vamos ver aqui. Escapamento, mano. Aqui os caras colocam escapamento ali também, tio. Vamos ver se a gente consegue, mano. consegue alguma coisa ali. Já, já a gente volta aí, galera. Beleza? Fazer o contorninho ali, mano. Tá ligado? Isso é meio osso aqui fazer o contorno, hein, galera. Fala pra vocês, mano. Mentinho brabo. Vamos ver, mano. Mano, tá escrito escapamento ali, galera. Tá escrito escapamento. Você vai ver. O cara vai falar que não coloca também. Você é louco, mano. Olha lá. Tá ligado. É legal. Tchau. 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 Galera, mais uma oficina falando que coloca escapamento e não coloca, mano Vocês acreditam nisso, mano? Mais uma oficina, mano Tá falando que coloca escapamento Tá especificado na placa e não coloca escapamento Mano, muito marketing Nossa, mano Dá raiva dessas coisas assim, mano Muito marketing falso aqui em Bauru, mano Isso é louco Nossa, mano Vai ser foda sair aqui, hein, mano Vai ser foda, mano Ninguém dá espaço, mano Bauru é complicado, mano A situação aqui, mano É braba Mas é desse jeito, galera que a gente vai Tamo junto É nóis E fui, mano Cê é louco, mano Comprar essa chave aí, tio Parar de esses bagulho de correr atrás, mano Os caras é foda Tamo junto, galera Vamos que vamos Se der certo em algum lugar A gente volta aí Tamo junto É nóis E fui, mano Tchau, tchau Tchau.